370 reais Tudo que eu gostava, ela gostava, a gente se encaixou e no beijo me levou pro céu Entre um gole e outro pegou fogo e a gente foi parar num quarto de motel De repente a camareira bate na porta dizendo seu moço, sua hora venceu Sua companhia te foi embora, deixou a conta, 300 é dela, 70 é meu Quase me deu um troço, pra mim era amor, pra ela um negócio Tudo que eu gostava, ela gostava, a gente se encaixou e no beijo me levou pro céu Entre um gole e outro pegou fogo e a gente foi parar num quarto de motel De repente a camareira bate na porta dizendo seu moço, sua hora venceu Sua companhia te foi embora, deixou a conta, 300 é dela, 70 é meu De repente a camareira bate na porta dizendo seu moço, sua hora venceu Sua companhia te foi embora, deixou a conta, 300 é dela, 70 é meu Quase me deu um troço, pra mim era amor, pra ela um negócio Pra mim era amor, pra ela um negócio E aí Obrigado.